Olá pessoal, aquele grande abraço já estou aqui já na Penha, aqui na Serglesi de Penha de França mostrando como é que a escada aqui, que tem muita escada, é impressionante, viu só, olha olha que interessante, muita escada mesmo, você vai subindo e aquele tanto de escada atrás de você olha pra você ver, isso tá todo mundo dormindo, né? fiz questão de que vim gravar esse pedacinho pra você, muito legal aquele grande abraço, sucesso, depois se você quiser nos seguir no Instagram na Europa Contribuições e também no canal do YouTube você pode deixar uma palavra aí, deixar uma cartinha pra nós ou um comentário, que nós vamos estar aí respondendo pra você, tá bom? juntos tomamos mais sorte, mais uma olhadinha nessa escada é impressionante, olha olha o que você fez, impressionante gente aquele grande abraço, sucesso pra todos aí Deus abençoe o seu domingo, em nome de Jesus você que ele esteja fazendo, eu não sei, minos mas pedaços, eu não sei vocêsorshipem exemplo, né? eu sou um domingo, eu sou um domingo eu sou um domingo, eu sou, eu sou um domingo euandai 2